Olá, boa noite. 23 de novembro, o Brasil em Dia já está no ar e estes são os destaques desta quinta-feira. Novo Viver Sem Limite é lançado para garantir a dignidade e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. O programa tem cerca de 100 ações divididas em quatro eixos. São quase seis bilhões e meio de reais em investimentos. Instalada a Comissão Nacional do G20, Brasil passa a presidir o grupo das maiores economias do mundo em dezembro. Presidente Lula vai visitar o Oriente Médio e discutir com países árabes o conflito entre Israel e o Hamas. E ainda, lançada a ferramenta virtual com indicadores dos impactos das políticas sociais no país. E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com o lançamento do novo Viver Sem Limite. São quase seis bilhões e meio de reais para a implantação de cerca de 100 ações divididas em quatro eixos. A cerimônia de lançamento foi realizada no Palácio do Planalto com a presença do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida e do presidente Lula. Para atleta profissional e medalhista em arremesso de peso, a Agna ficou tetraplégica após um derrame cerebral. Mesmo com todos os desafios, a atleta não desistiu. Nós, pessoas com deficiência, nós não somos um cartigo dos nossos pais. Nós não somos os coitadinhos. Nós temos um coração que pulsa e que bate. Nós temos direito à dignidade. O que eu quero na vida é trabalhar e terminar de conquistar os meus objetivos e criar os meus filhos. O Brasil tem quase 19 milhões de pessoas com deficiência. As mulheres representam mais da metade dessa população. Apenas 25% concluíram o ensino médio e 29% participam da força de trabalho. Retratos dos desafios e desigualdades que o novo programa Viver Sem Limites pretende mudar. Queremos, sim, viver sem limite, coletiva e solidariamente, sem segregação. Como uma comunidade interdependente em que todos se apoiam. Ao todo, serão 100 ações que devem ser implementadas em 4 anos. Entre elas estão a formação de gestores, professores e conselheiros tutelares, a construção de policlínicas e consultórios ginecológicos equipados e a renovação da frota de ônibus urbanos para veículos com acessibilidade e tecnologia. O investimento será de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Não mais heróis, mais cidadãos. Não mais excepcionais, mais companheiros e companheiras de luta. Não mais discriminados, excluídos, mais respeitados e valorizados. Não mais estigmatizados, mais senhores e senhoras de suas próprias vidas e histórias. Não mais escondidos dentro de suas casas, trafiados em colônias e humanicômios. Mais livres, como todo ser humano merece ser livre. Não mais impedidos por meios de transporte nas escolas e hospitais, mas com livre acesso a lugares e direitos. Não mais desempregados ou escondidos nas empresas, mas trabalhadores com trabalho decente e assegurado. Não mais privados de seus direitos linguísticos e de comunicação, mas estandardos de línguas, culturas e modos de expressão. Não mais abusadas por parentes dentro dos próprios lares. Não mais agredidas, mas protegidas, livres de toda forma de violência e exploração. Não mais cidadãos e cidadãs de segunda categoria, como queriam, negros, os trabalhadores, as pessoas LGBT e mais, as mulheres e as grandes maiores da nossa sociedade. Mas cidadãos plenos com direitos iguais e o direito de viver com uma vida sem limite. Para o presidente Lula, o novo plano vai mudar a vida das pessoas com deficiência. O plano Viver Sem Limite simboliza e reforça esse compromisso, pois volta ainda mais amplo do que já era, com investimento de seis bilhões e meio de reais, envolvendo mais ações e fruto de ainda mais debate com a sociedade. Ele conta com a participação de dez ministérios, mobiliza outros dezessete e reúne quase uma centena de ações, porque sabemos que as pessoas com deficiência e também as suas famílias encontram barreiras de várias dimensões para terem a cidadania plena. Ele se destina a pessoas do espectro autista, as pessoas com síndrome de Dow, as pessoas com deficiência visual, auditiva ou de qualquer outro tipo físico ou mental. Pessoas com os mesmos direitos dos mais de 200 milhões de habitantes do nosso querido país. O Brasil tem quase 19 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. E para dar apoio a todo esse contingente populacional, que demanda políticas públicas específicas, é que foi lançado o novo Viver Sem Limite. Para detalhar as ações desse programa, eu conversei mais cedo aqui na IBC com a secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminela. Confira essa entrevista. Secretária Ana Paula Feminela, muito obrigado pela sua presença no Brasil em Dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso também. Eu gostaria de começar essa conversa com a senhora, primeiro procurando saber um pouquinho quais as dificuldades, os desafios principais que as pessoas com deficiência se enfrentam no dia a dia, em sociedade, e como esse novo Viver Sem Limite pode mudar essa situação, secretária? Eu vou dizer que são duas grandes dificuldades. A falta de acessibilidade, que são os recursos que nos propiciam ter mais autonomia, nos desenvolvermos. A acessibilidade arquitetônica, urbanística, né? Então, nos transportes, na comunicação, que afeta muito as pessoas surdas, pessoas cegas, e outras formas de acessibilidade, mas também o preconceito. A discriminação em razão de deficiência é a parte visível do preconceito. Achar que as pessoas com deficiência, pelo corpo que têm, pelo comportamento que têm, valem menos do que outra pessoa. Daí, a dificuldade de conseguir empregabilidade, né? A dificuldade de se desenvolver. Até quando nasce uma criança com deficiência, os pais ainda recebem a notícia como uma grande tragédia. E isso a gente quer alterar, essa cultura, para entender que as pessoas com deficiência sempre existiram e vão continuar existindo. E que houve faraós, presidentes e lideranças de todo tipo. E essa valorização da presença da pessoa com deficiência, né? Participando da sociedade, ajudando a sociedade a se desenvolver, dar o salto civilizatório que a gente necessita, é com as pessoas com deficiência. Como disse o presidente Lula, limitadas são as pessoas que não conseguem ver o valor de uma pessoa com deficiência. Isso não diminui em nada o valor como pessoa, como ser humano, não é? Exatamente. Por isso viver sem limite, né? Isso mesmo. Os eixos foram definidos aí para esse programa começam aí com essa diretriz de garantir uma participação social qualificada, tanto na formulação quanto na execução das políticas públicas que atendam as pessoas com deficiência. O que o programa propõe, secretário, em termos de formação de conselheiros, por exemplo, de pessoas que vão atuar na linha de frente mesmo dessa participação social? Ah, que ótimo falar sobre isso. Nós queremos alterar o Estado brasileiro de forma que ele consiga entender que o lugar da pessoa com deficiência é em qualquer lugar. E para isso a gente precisa que os prédios públicos estejam acessíveis, que os gestores e todo mundo que faz atendimento ao público faça o devido atendimento a uma pessoa com deficiência, não discrimine, não negue conhecimento, não negue serviço, alegando desconhecimento. Então, o que a gente tem nesse primeiro eixo, né? Gestão e participação social, a construção de diretrizes, normas que consolidem essas políticas públicas como políticas de Estado, as políticas públicas reconhecendo as pessoas com deficiência. Por isso, a primeira ação bem importante para nós é consolidar um sistema nacional de avaliação da deficiência. Nós queremos parar de achar que o CID resolve quem é e quem não é pessoa com deficiência. O CID é o Código Internacional de Doença. Deficiência não é doença. Então, a gente tem aí a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ainda para ser plenamente implementado. Por isso, uma das situações desse eixo é a instituição do Sistema Nacional de Avaliação da Deficiência, que vai dar o parâmetro para quem tem que chegar à política pública, determinando quais suportes cada cidadão com deficiência vai requerer. Então, uma pessoa que é cadeirante vai requerer um tipo de suporte, uma pessoa que, né, cada pessoa vai ser vista naquela necessidade do seu suporte para que a gente tenha a equiparação dos direitos. Ótimo. E, secretária, tem um termo que está se tornando mais comum agora, felizmente, né, que é o capacitismo. Mas muita gente não faz ideia do que isso significa, talvez até por não ter noção do seu preconceito, de ações discriminatórias, né. Eu gostaria que a senhora definisse o capacitismo e até dissesse, assim, que tipo de ações estão previstas no programa para combater o preconceito, a discriminação. É a discriminação em razão de deficiência. Analisar e achar que a pessoa não tem capacidade porque tem uma deficiência. E isso é muito comum na nossa sociedade. As pessoas ainda consideram que as pessoas com deficiência são pessoas incapazes, né. Antigamente, já éramos chamados de inválidos, de excepcionais, de portadores de deficiência. Então, há uma série, uma linguagem que remete às pessoas com deficiência ao feio, ao desajustado, ao que é indesejado, né. Então, essa mudança, ela requer, então, que as pessoas entendam que deficiência é uma condição. É uma característica, não limita a pessoa àquele impedimento que ela pode ter de ordem física ou psicossocial ou intelectual ou auditiva, visual, de qualquer ordem. Essa é uma das características. Agora, o que acontece? No plano Viver Sem Limites, também é outra inovação desse novo plano. A gente vai enfrentar e conversar com a população, desvendar, que é tão importante quanto foi chamar de racismo a discriminação em razão de coetnia, nós achamos importante ter um termo para que a população diga, epa, não faz isso porque isso é capacitismo, isso é discriminação. E discriminação é crime no nosso país. Nomear é importante mesmo, né. Nomear é importante. Secretária, exemplos de ações que precisam ser fortalecidas e ampliadas em termos de acessibilidade e tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. As nossas cidades ainda são territórios muito difíceis, né, para que a gente consiga transitar com autonomia, com segurança. E por isso, então, há questões básicas aí, né, de ônibus acessíveis, calçadas, né, que as pessoas possam transitar. E não só pessoa com deficiência física, mas também a pessoa cega, também tem oportunidade, né, a gente tem os sinais sonoros para as pessoas cegas, os sinais, as indicações luminosas para as pessoas surdas conseguirem identificar, por exemplo, numa parada de ônibus, numa parada do metrô. Então, são várias tecnologias que envolvem, né, essa mobilidade, o direito de ir e vir, o acesso à cidade. Então, na tecnologia, na acessibilidade e tecnologia assistiva, tem um investimento grande nos ônibus acessíveis, né, nas... no programa Caminho Direto da Escola, as crianças com deficiência vão poder transitar nas escolas, né, então, o MEC vai investir com 1.500 novos ônibus acessíveis para as crianças com deficiência deficiência conseguirem ir de casa para a escola e, assim, não se evadirem da escola, porque um dos grandes desafios das pessoas com deficiência é o processo de escolarização. Então, essa... são muitas as ações nessa agenda, há que se regulamentar algumas questões da lei brasileira de inclusão e viabilizar mesmo, por exemplo, com uma central nacional de libras para que, em todo serviço público federal, uma pessoa que use libras, a língua brasileira de sinais, possa ser atendida adequadamente na sua língua, que é a língua brasileira de sinais. Os desafios são grandes, mas a vontade de superar isso aí é maior ainda, né? E há investimentos precisos aí em lacunas muito importantes que precisam ser garantidas, né, para que o Estado brasileiro seja esse articulador tanto das ações, dos afetos, né, do entendimento mesmo de nação com inclusão de todos. Perfeito. Ana Paula Feminela, Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigada, estamos à disposição. O Brasil já conquistou 242 medalhas nos Jogos Parapan-americanos de Santiago, no Chile, que começaram na última sexta-feira. Os números estão atualizadíssimos. Foram 112 medalhas de ouro, 63 de prata e 67 bronzes. A Colômbia está no segundo lugar no ranking de medalhas e os Estados Unidos na terceira posição. 339 atletas brasileiros disputam o torneio em 17 modalidades. É a maior delegação da história do Brasil em uma edição desses Jogos. O Brasil tem 86% do time apoiado pelo Bolsa Atleta. Só neste ano está previsto um investimento federal no programa de cerca de 28 milhões de reais. A seguir, o Brasil vai presidir o G20 a partir do mês que vem, com foco no combate à pobreza e às mudanças climáticas. E ainda, o presidente Lula vai ter viagens para países da Europa e do Oriente Médio para discutir o conflito entre Israel e o Hamas. A gente volta já já. O Brasil assume no próximo mês a presidência rotativa do G20, grupo que reúne 19 das maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. E hoje foi instalada a Comissão Nacional para a coordenação da presidência brasileira deste grupo. À frente do G20, o governo brasileiro vai priorizar o combate à fome e às mudanças climáticas. A coordenação do bloco vai contar com ampla participação da sociedade civil. Ao instalar a Comissão Nacional do G20, o presidente Lula afirmou que a prioridade do governo brasileiro durante a presidência do bloco será o combate à fome e às mudanças climáticas. Não é mais humanamente explicável um mundo tão rico, com tanto dinheiro atravessando os Atlânticos, a gente ter tanta gente ainda passando fome. Um outro assunto que a gente vai discutir com muita força é a questão climática, a questão da transição energética. Essa transição energética se apresenta para o Brasil como a oportunidade que nós não tivemos no século XX, de termos no século XXI a possibilidade de mostrarmos ao mundo que quem quiser utilizar a energia verde para produzir aquilo que é necessário à humanidade, o Brasil é o ponto seguro para que as pessoas possam vir aqui, fazer os seus investimentos e fazer com que esse país se transforme num país definitivamente desenvolvido. O país vai assumir pela primeira vez em dezembro a coordenação do grupo, que reúne 19 das maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. O G20 é o principal fórum de cooperação econômico internacional e representa cerca de 85% do produto interno bruto global. Junto com ministros e integrantes da comissão, que vai auxiliar o executivo durante a presidência do G20, Lula ressaltou que o governo também vai priorizar a discussão da governança mundial. Um terceiro tema que nós vamos discutir é a questão da governança mundial. Quer dizer, não é possível que as instituições de Bradwood, do Banco Mundial, o FMI e tantas outras instituições financeiras continuem funcionando como se nada tivesse acontecendo no mundo, como se tivesse tudo resolvido. Muitas vezes instituições que emprestam dinheiro não com o objetivo de salvar o país que está tomando dinheiro emprestado, mas para pagar dívida, sabe, e não para produzir um ativo produtivo, numa demonstração de que não há contribuição para salvar a vida dos países. À frente do G20, o governo brasileiro também quer lançar uma iniciativa para a bioeconomia e outra para o empoderamento das mulheres. E também vamos lançar uma iniciativa para a bioeconomia. Andade, se prepare com a sua turma para fazer, apresentar um bom projeto. E ainda vamos instalar um grupo de trabalho sobre empoderamento das mulheres, implementando as decisões adotadas por todos nós na cúpula de líderes de Nova Adelaide. Segundo o presidente, a coordenação do bloco vai contar com ampla participação da sociedade civil. Nós vamos fazer aqui um grande evento de participação popular. Nós vamos tentar envolver a sociedade brasileira, sem nenhum veto a qualquer segmento da sociedade, para participar e construir propostas para que a gente possa, ao terminar o G20, a gente ter algo concreto para que a gente possa dizer ao povo brasileiro e ao mundo de que a gente vai começar a mudar. O Brasil assume a liderança do G20 no dia 1º de dezembro, com mandato de um ano. Durante esse período, serão realizadas mais de 100 reuniões oficiais em várias cidades do país, a primeira delas marcada para os dias 11 a 15 de dezembro, aqui em Brasília. A agenda do bloco vai ser decidida e implementada pelo Brasil, com apoio direto da Índia, o último país a presidir o grupo, e da África do Sul, que vai assumir o mandato em 2025, em um sistema conhecido como Troika. O evento que encerra a presidência brasileira do G20, será a 19ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo, em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. O calendário geral da presidência brasileira do G20 prevê três fases. Uma primeira fase de reuniões por videoconferência, nos meses de janeiro e fevereiro, abrangendo todos os 15 grupos de trabalho da trilha de xerpas. Uma segunda fase de reuniões técnicas presenciais, entre os meses de março e junho, distribuídas por diversas cidades e regiões brasileiras. E uma terceira e última fase de reuniões ministeriais presenciais, igualmente distribuídas pelo país, nos meses de agosto a outubro. Toda essa sequência de reunião visa preparar o evento máximo da presidência brasileira do G20, que será a Cúpula do Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro de 2024. O presidente Lula pediu aos ministros empenho para que o trabalho, que será desafiador, seja o melhor possível. É uma tarefa árdua, é a primeira vez. Nós não temos experiência, nós vamos adquirir experiência com quem já fez o G20. Por isso, a coordenação vai ficar muito sobre o Itamaraty e sobre a Fazenda. E vai ter grupo de trabalhos específicos. E eu espero que vocês, deem de vocês, como diz uma jogadora de futebol feminino, um jogador, que vocês deem o seu melhor, para que a gente possa colher o mais melhor. E o presidente Lula segue para uma nova rodada de viagens internacionais entre a semana que vem e o começo de dezembro, incluindo países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e também da Europa, no caso, a Alemanha. E quem tem mais detalhes de como vão ser essas agendas do presidente Lula no exterior é o repórter Pablo Mundin, que fala com a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Boa noite, Pablo. Estratégico esse giro do presidente, não é? Exatamente. Um roteiro com reuniões bilaterais em três países do Oriente Médio, além da Alemanha. Boa noite, Roberto. Boa noite a você que nos assiste. O presidente Lula retoma as viagens internacionais após ficar seis semanas afastado por orientação médica devido à cirurgia de artroplastia tal de quadril. É o primeiro compromisso, será na Arábia Saudita. Na próxima segunda-feira, o presidente já embarca para o Oriente Médio. Segundo o Itamaraty, Lula vai se encontrar com o rei saudita Salman al-Said e o príncipe Mohamed bin Salman. O encontro bilateral vai reforçar e ampliar as relações entre os dois países. O comércio árabe é responsável por mais de 8 bilhões de dólares em exportação e o Brasil tem interesse em ampliar as negociações. O presidente também vai participar de uma exposição de produtos da Embraer, a empresa brasileira de aviação. Da Arábia Saudita, Lula vai para o Catar para mais reuniões bilaterais. Além dos acordos para ampliar o comércio entre os dois países, o presidente também vai tratar do conflito entre Israel e o Hamas. Desde o começo do conflito, no dia 7 de outubro, Lula tem dialogado com os chefes de Estado e governo de diversos países na tratativa de construir soluções para a paz no Oriente Médio. Já no dia 30 de novembro, o presidente Lula desembarca em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde participará da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O Brasil deve ser protagonista na COP28. Está prevista uma delegação com ministros, empresários, cientistas, além de dezenas de propostas para conciliar desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Por fim, depois da COP28, o presidente vai para Berlim, na Alemanha, onde participará da segunda reunião de consulta intergovernamental de alto nível entre os dois países. Essa é a primeira visita de Lula com o Brasil na presidência do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Os dois países devem discutir e construir acordos sobre meio ambiente, economia, combate à desinformação e questões sociais, como erradicação da fome. A secretária de Europa e América do Norte, do Itamaraty, falou sobre essa agenda oficial. Vamos acompanhar. Todo este exercício está dentro de um, digamos, está sob um guarda-chuva, que é o que os próprios alemães sugeriram nomear, parceria para uma transformação ecológica e socialmente justa. Então, esse lema ou esse tema foi proposto pelos nossos parceiros alemães como sendo o guarda-chuva a nortear e a, digamos, permear tudo o que nós vamos discutir. Portanto, a questão do desenvolvimento sustentável, os três pilares, o pilar ambiental, econômico e social, estarão parte de todas as discussões e de todos os resultados esperados desta reunião. Hoje pela manhã, as ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e do Planejamento, Simone Tebet, participaram de uma reunião para avaliar a aplicação de recursos públicos na proteção do meio ambiente. O segundo seminário de avaliação e melhoria do gasto público, Agenda Ambiental, foi realizado na sede da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, aqui em Brasília. Com a participação de representantes de organizações e representações internacionais e da sociedade civil, o encontro debateu formas de aplicar recursos públicos de uma maneira cada vez mais eficaz e eficiente. As ministras falaram sobre a importância dessa discussão. Acompanhe. Em 1975, querida Dani, o desmatamento da Amazônia era de 1,5%. Em 2021, é de 18% a área desmatada na Amazônia. Isso representa 86 milhões de hectares de área desmatada. O prejuízo disso é incalculável para a biodiversidade, para os recursos hídricos, para o equilíbrio do balanço hídrico da nossa região. É bom a gente poder pensar em eficiência do gasto público, do investimento público, tendo esse olhar ampliado. Porque, com certeza, todos os instrumentos de governança voltados para a agenda ambiental agora estarão sendo ressignificados à luz dos novos desafios desse novo ciclo de prosperidade. Um desenvolvimento sustentável como a única solução, não só para o planeta Terra, como nós estamos dizendo, mas para podermos efetivamente erradicarmos a miséria, diminuirmos a pobreza e acabar com a desigualdade social no Brasil. Uma coisa está ligada à outra. Não é desenvolvimento ou preservação do meio ambiente, é desenvolvimento e preservação. Uma coisa está ligada à outra. No dia D do Desenrola Brasil, nesta quarta-feira, 72 mil pessoas renegociaram suas dívidas em condições especiais. O resultado foi sete vezes maior do que a média diária da última semana. Com o mutirão Desenrola, dívidas que totalizam R$ 433 milhões foram solucionadas com descontos médios de 86%. A mobilização foi fruto de uma parceria do governo federal com bancos privados e públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, além de entidades credoras que aderiram ao programa. O atendimento continua pelos canais dos bancos e das instituições participantes. No próximo bloco, você vai ver, IPA lança ferramenta virtual com indicadores dos impactos das políticas sociais no país. Veja também, Rede de Hospitais Públicos já oferece assistência psicológica para mulheres na gestação e no pós-parto. É rapidinho, não sai daí! Estamos de volta e vamos destacar algumas agendas do governo federal nesta sexta-feira, começando com o Encontro Nacional de Assistência Social, que ocorre às 9 da manhã em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com a participação do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Já em Ilhéus, na Bahia, o Ministério da Agricultura e Pecuária lança algumas iniciativas interessantes. Os planos Inova Cacau 2030 e o Floresta Mais Sustentável. Esse evento acontece às 10 horas da manhã na cidade baiana. E nesse mesmo horário, também em Ilhéus, na Bahia, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lança o Projeto Rural Conectado Bahia para levar conectividade à produção agrícola do Estado. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, lançou hoje em Brasília o Beneficiômetro da Seguridade Social. O portal reúne dados sobre os impactos de programas e projetos sociais na vida das pessoas em áreas como saúde, previdência e assistência social. Além de transparência, a ferramenta pode apoiar na elaboração de novas políticas públicas. O Beneficiômetro foi lançado nesse seminário do IPEA em Brasília. Ele é um portal que reúne informações de 121 indicadores em três áreas, saúde, assistência social e previdência social. Os dados vão desde o número de benefícios recebidos pelos brasileiros, como o BPC e Bolsa Família, abrangendo outras áreas, como saúde sexual e reprodutiva, saúde materna e infantil, cobertura vacinal. A gente buscou aprimorar o debate público sobre a Seguridade Social, evidenciando a sua relevância e os desafios que se colocam para o Estado na resposta governamental por meio das políticas públicas, para que elas sejam integrais. Essa resposta tem que ser integral, tem que ter as necessidades dos indivíduos de uma forma mais global. De acordo com o IPEA, as informações serão úteis para a sociedade, pesquisadores, agentes públicos e jornalistas. Os textos fornecem fichas, planilhas, diagramas, com subsídios para análise, principalmente do sistema previdenciário. A intenção do governo com a nova ferramenta é monitorar e promover o aprimoramento das políticas sociais no país. Um dos objetivos do Beneficiômetro é mostrar o tanto que a gente entrega, o tanto que a Seguridade Social brasileira entrega em termos de benefícios. Nós andamos muito da Constituição Federal de 88 para cá, mas a gente ainda tem muito por fazer se a gente quer consolidar uma proteção social efetiva e que realmente proteja as pessoas na hora que elas precisam da proteção social. E para acessar o portal do Beneficiômetro pela internet, é só entrar na página do IPEA que aparece aí na sua tela. A chegada de uma nova vida ao mundo sempre traz mudanças na vida das pessoas, não é? O período da gestação, que requer muita atenção, carinho e cuidado, pode gerar incertezas e instabilidade psicológica para as mães. Como ser mãe não vem com o manual, muitas mulheres precisam de apoio psicológico e psicossocial para compreenderem o novo papel. Uma lei sancionada pelo governo vai tornar essa assistência obrigatória para os cuidados na gestação e no pós-parto. De um lado, um serzinho pequeno e vulnerável. De outro, uma mulher tentando entender seu novo papel no mundo. A segunda filha chegou para Bruna num momento delicado. Além de enfrentar problemas de saúde, ela perdeu a mãe durante a gravidez. A bebê acabou nascendo antes do tempo e Bruna ainda teve de ficar internada no hospital. Ela nasceu prematura, tive vários problemas na gestação, a bolsa rompeu, tive diabetes intracional, polidâmico, que é excesso de líquido amniótico, depressão, anemia, pedras na vesícula, gordura no fígado e um tumor beligno também. Aí, desde o início da gravidez, eles falavam que qualquer momento ia ser interrompida, né, por conta dos problemas. Aí eu consegui segurar até 32 semanas e seis dias, até que a bolsa rompeu e ela começou a dar ataque cardíaco. Foi feito seis cardiotopos no dia e aí teve que tirar ela nas preces. Nove meses dentro da barriga e uma vida inteira transformada com a chegada deste novo ser. Nem sempre a gestação e o nascimento de um filho são fáceis de serem assimilados pelas mulheres. Tem um momento que é de adaptação à chegada do bebê, que acaba sendo um momento de crise, às vezes uma crise normal de adaptação, que a gente vê aqueles casos de baby blues, né, que é um humor mais depressivo durante uns sete dias, que é um processo de adaptação dessa mulher à chegada do bebê, à nova rotina, aos novos papéis, né. Isso demanda emocionalmente ela também muito, então isso é um quadro mais comum. Quando a equipe percebe que está tendo uma dificuldade, e aí a gente vem para entrar ali e ajudar nessa mediação, nessa construção do vínculo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada cinco mulheres passa por algum problema de saúde mental durante a gravidez ou no ano seguinte ao nascimento do bebê. Os casos mais comuns são ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, psicose pós-parto, transtorno de pânico e fobias. Para amparar mulheres neste momento em que tudo parece instável e inseguro, uma lei obriga instituições de saúde a oferecerem atendimento psicológico durante a gestação e no pós-parto. A lei foi sancionada agora em novembro pelo presidente Lula e começa a valer em maio de 2024. Mas aqui no Hospital Universitário de Brasília, o serviço já está disponível. É um avanço muito grande no cuidado às gestantes e às puérperas. A gente tem um momento em que a gente está reconhecendo que não é biológico, né, que não já está dado para essas mulheres, que é um processo de construção e que toda a sociedade está envolvida nesse processo também. Essas mulheres precisam de suporte nessa fase para se haver com esse processo de construção. A Bruna, que conhecemos no início da reportagem, é uma das mães atendidas pelo serviço psicológico do Hospital Universitário de Brasília. No começo, ela resistiu, mas hoje entende a importância do apoio profissional. Eu mesmo fugia. Eu fugia. Eu falava de psicólogo e eu fugia, porque me faz, tipo assim, toque muitas feridas, me fazia chorar muito. Eu achava que aquilo me fazia mal. Mas hoje eu acredito que se não fossem os psicólogos, os médicos, o enfermeiro, eu talvez não estaria nem viva. Me ajudou muito. Que outras mães sigam o exemplo da Bruna e valorizem esse amparo. E com isso, a edição de hoje do Brasil em Dia termina. Uma boa noite para você, nos vemos amanhã. Mas continue ligado com a gente aqui no canal GOV para saber as notícias que têm tudo a ver com o seu dia a dia. Até mais. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto